Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ivani Malvestiti, sou do Departamento de Química Fundamental da UFPE e minha área de atuação é Química Orgânica. Eu queria primeiramente agradecer a professora Lene pelo convite para participar do webinário aqui do Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável e o tema que eu escolhi para o webinário é Mecanoquímica em Sínteses Verdes, Orgânica e Coordenação. Bom, a mecanoquímica é muito mais abrangente, ela está presente em todas as áreas da química, mas eu gostaria de apresentar alguns exemplos da literatura e alguns resultados nossos justamente na área de Química Orgânica e Química de Coordenação. Então, o primeiro ponto é justamente a Química Verde e nesse aspecto eu gostaria de destacar esse trabalho do Paul Anastas de 2018, do Green Chemistry, onde ele introduz The Green Chemistry Tree. E esse trabalho é muito interessante porque ele descreve justamente a evolução da Química Verde nos últimos 20 anos. E essa analogia com a árvore é muito legal, muito interessante, porque ele descreve justamente que a Química Verde ganhou raízes, se fortaleceu, cresceu e ele utiliza justamente os galhos das árvores, da árvore, para representar os princípios da Química Verde e cada uma das folhas é justamente um avanço da Química Verde nesses últimos 20 anos. Bom, no slide vocês não vão conseguir visualizar o que está dito em cada uma das folhas, mas eu destaquei apenas um dos galhos, que é esse que está apresentado aqui, que é justamente a eficiência energética. E nesse galho a gente pode observar algumas folhas como a irradiação por micro-onda, ultrassom, fotocatálise e nós temos aqui justamente uma folha da mecanoquímica. Então isso mostra que a mecanoquímica está inserida na Química Verde e um dos princípios é justamente a eficiência energética. Em relação à eficiência energética, as reações mecanoquímicas são realizadas sem aquecimento externo. Então isso é um ponto positivo em relação à eficiência energética. Em relação à temperatura que as reações atingem no jarro reacional, isso depende muito de qual é o processo, qual é a reação que está sendo realizada, mas também depende do material, do jarro, das esferas que são utilizadas na reação, assim como alguns parâmetros de moagem, principalmente o tempo e a frequência. Dados da literatura indicam que para uma reação onde a moagem é prolongada, a temperatura da reação atinge de 40 a 80 graus. Isso, portanto, são temperaturas moderadas. Outro aspecto interessante quando a gente fala de eficiência energética é justamente como é que a gente consegue comparar a eficiência de um método em relação ao outro. Bom, isso é muito difícil, é muito complicado, mesmo considerando reações semelhantes. Mas dados da literatura indicam que o consumo de energia por mol de reação mecanoquímica é de forma geral um pouco menor do que outros métodos disponíveis. Outro ponto que eu gostaria de mencionar é o consumo de energia que a gente tem na indústria química. Nós temos que boa parte da energia é justamente para processos de separação, particularmente destilação que consome uma quantidade de energia grande. Nós temos que a mecanoquímica é associada a processos livre de solvente. E isso vai ter um impacto no primeiro princípio da química verde, que é a prevenção. Mas nós podemos visualizar que isso também vai ter um impacto na eficiência energética. Então nós temos que a mecanoquímica está inserida em vários dos princípios da química verde. E com essa perspectiva, gostaria de destacar justamente esse artigo do ChemSus Chem de 2021, que ele justamente procura correlacionar exemplos, processos mecanoquímicos com os princípios da química verde. Mas antes de passar para alguns exemplos, eu gostaria de destacar um pouquinho a técnica em si da mecanoquímica. Eu vou apresentar informações rápidas, porque no ano passado o professor Silvio Cunha apresentou um seminário no CSUS Chem justamente sobre mecanoquímica. E nesse webinário ele fez um histórico da mecanoquímica, também apresentou os equipamentos que são utilizados e destacou também os parâmetros que são otimizados nos processos mecanoquímicos. Por isso eu vou falar rapidamente sobre isso. Nós temos que a mecanoquímica pode ser realizada em processos manuais, como utilizando homofares e pistilo, mas pode utilizar também processos automatizados, como a utilização de moinhos. O moinho planetário e o moinho vibracional são os mais utilizados para a escala de laboratório. Eu gostaria de mencionar aqui um novo equipamento, que é o equipamento de RAM, que está sendo agora aplicado para algumas reações mecanoquímicas. Mas além disso, no processo de otimização de uma reação mecanoquímica, a gente também tem que escolher o material do reator, ou seja, dos jarros utilizados, assim como das esferas. E isso está disponível em vários materiais de diferentes durezas. Sendo mais comum, mais utilizado, o jarro de aço e esferas de aço. Coloquei aqui também um acessório que é utilizado no moinho vibracional. Esse acessório permite a utilização de jarros como ependorfes, e isso permite que você consiga realizar um número de reações simultaneamente maior. Nesse caso, é possível realizar até 10 reações. Mas eu volto depois para mostrar um exemplo onde a gente utilizou o jarro de ependorfes para reações mecanoquímicas. Então, um aspecto importante quando nós vamos otimizar as reações mecanoquímicas é escolher o jarro e as esferas, o número de esferas, a frequência de moagem, o tempo de moagem, a presença ou não de lag, que é a moagem assistida por líquido. Mas um ponto que eu gostaria de destacar é que a mecanoquímica tem uma característica de ser rápida. E, além disso, o procedimento em si é simples. A gente não tem aquela preocupação de tratar um solvente, de você ter que trabalhar a atmosfera inerte. Então, em termos de procedimento, ela é bem simples. Então, eu gostaria agora de mostrar alguns exemplos de mecanoquímica relacionando com os princípios da química verde. Eu escolhi apenas três, eu acho. Então, o primeiro deles é justamente a economia atômica, que é muito importante na química verde. E, nesse caso, eu selecionei um exemplo de química de coordenação. O que a gente tem é que, normalmente, as redes de coordenação, elas são preparadas a partir dos sais metálicos. E isso faz com que os contra-íons não vão ser incorporados nos produtos. E isso gera uma menor eficiência atômica. E, principalmente, a gente tem que pensar em qual é o resíduo que é gerado nesses gatos. Que são, por exemplo, HX, ácido nitro, dependendo do sal utilizado. Então, esse exemplo, que é de 2009, do grupo do professor Tomislav, ele desenvolveu um método mecanoquímico de preparação de redes de coordenação usando óxido de zinco. E o que é importante na reação usando óxido de zinco é que o subproduto é água, que é muito mais amigável. Então, é interessante nessa perspectiva. Mas nós temos que destacar também por que o óxido de zinco não é utilizado em métodos clássicos em solução. Isso é porque esse reagente é pouco solúvel. Então, uma outra característica interessante da mecanoquímica é a possibilidade de você expandir o escopo de substratos. utilizando, portanto, substratos que são pouco solúveis. Então, a reatividade não depende da solubilidade como a gente vê em reações em solução. E nesse caso é interessante porque ele utilizou a moagem assistida por líquido e observou que alterando o líquido utilizado na moagem assistida você tinha justamente diferentes polímeros de coordenação. 3D, 2D e 1D. E o outro ponto que eu gostaria de destacar é que essa reação é muito rápida por volta de 20 a 30 minutos. O segundo exemplo que eu gostaria de mencionar é justamente sínteses menos perigosas. Então, nesse caso, é uma reação de acoplamento A3 onde nós temos um aldeído, uma amina e para essa reação é necessário um alquim. Nesse caso, seria o acetileno. E o acetileno foi substituído pelo carbeto de cálcio. Essa reação é catalisada por cobre. Eu gostaria de mencionar que essas três esferinhas aqui é justamente para a gente descrever que esse processo é um processo mecanoquímico. Essa reação, portanto, está utilizando um novo reagente que não tem sido explorado numa reação em solução novamente por ser um problema de solubilidade. Então, essa reação tem ativação do carbeto de cálcio através da mecanoquímica. Nessa reação foram testados diferentes sais de cobre, e foi observado em bons rendimentos o produto desejado e também um pouco do produto 4A. E a formação do 4A foi associada com a presença de umidade que protona, portanto, o intermediário gerado da primeira reação A3. Portanto, os autores desenvolveram uma estratégia muito interessante para melhorar essa reação. Eles utilizaram jarros de aço com uma esfera de aço, introduziram a amina no jarro e introduziram o carbeto de cálcio e o aldeído, que nesse caso é um aldeído sólido, em tubos capilares selados. Então, eles introduziram os capilares no frasco reacional, no jarro reacional, e, portanto, o contato entre os reagentes só vai acontecer após o início da moagem. Então, isso foi uma estratégia bastante criativa para minimizar, principalmente, a reação do aldeído com a amina antes de iniciar a moagem, assim como a umidade, o contato do carbeto com a umidade. Um outro exemplo, também nessa linha de reações menos perigosas, é justamente a preparação de complexos ou sais metálicos. Eu escolhi aqui o exemplo com o paládio, mas essa reação também foi desenvolvida para sais de ouro. Então, na verdade, a reação parte do metal zero, né, sólido, e, em geral, em solução, essas reações requerem condições drásticas, como, por exemplo, o uso de água rege, e, nesse caso, foi possível obter os sais e os complexos utilizando agentes oxidantes mais fracos, e, no caso, foi utilizado aqui o oxon. Na presença de alentos metálicos, via mecanoquímica, gerou o sal de paládio, que, em seguida, com a adição do ligante, você tem a formação do complexo. E foi possível obter também, em uma única etapa, o complexo. Nós temos aqui ao lado uma figura que mostra justamente esse processo de oxidação. Nós temos aqui que foi utilizado um jarro transparente de PMMA. Esses dois primeiros exemplos é justamente a obtenção de sais de paládio, e esses dois últimos exemplos aqui são sais de ouro. Um outro aspecto interessante dessa metodologia desenvolvida é que é possível utilizar uma estratégia semelhante para recuperar o paládio, que é o resíduo das reações de acoplamento Suzuki. Então, é uma estratégia bastante interessante e um exemplo de uma reação com condições menos drásticas. O terceiro exemplo que eu gostaria de comentar em termos de princípios é a catálise. E a reação que eu selecionei aqui é uma reação de cicloadição de azidas e alquinos. Essa reação é catalisada por cobre, e em condições clássicas de mecanoquímica, ela já tinha sido desenvolvida pelo grupo do Stout. No entanto, o grupo do James Mack desenvolveu uma estratégia inovadora. Em que sentido? Ele utilizou o próprio material do jarro e das esferas de moagem como superfície de catálise. Então, ele realizou a reação de fenilacetileno e uma azida orgânica, introduziu num jarro de cobre e esferas de cobre e realizou a moagem por 15 minutos e obteve o produto desejado em rendimentos acima de 95%. Quando essa reação é realizada em jarro de aço ou de teflon, logicamente ela não acontece porque não tem a superfície que é o catalisador. O grupo também tentou realizar a reação utilizando a síntese in situ da azida orgânica. Então, utilizou o alquino, o aleto orgânico e a azida de sódio. E nesse caso, também utilizando o jarro de cobre, as esferas de cobre. Só que nesse caso, a reação foi bem lenta, 16 horas. Os rendimentos também são excelentes, mas é um tempo de moagem grande. E isso, então, está associado à geração in situ da alquilo azida, que é muito lenta. Um outro aspecto importante desse trabalho é que ele demonstrou que pode-se utilizar o jarro e as esferas inúmeras vezes. Então, é um exemplo de facilitador da recuperação do catalisador. Então, também é um exemplo bastante criativo, utilizando a mecanoquímica. Um outro aspecto que eu gostaria de mencionar é que a mecanoquímica pode ser uma ferramenta para obter produtos que são difíceis de ser obtido em solução ou que não são acessíveis por esses métodos. Nós temos aqui um trabalho do grupo do Wang. E o objetivo desse trabalho era uma dupla cicloadição, um 3-dipolar, utilizando o acetileno e com o óxido de nitrila gerado em si. E o objetivo era obter esse produto. Nesse caso, ele também utilizou o carbeto de cálcio e aldoxina na presença de um agente oxidante, um oxônico, uma moagem por 30 minutos, e ele não observou nada do produto desejado. Mas ele observou um novo produto, um produto inesperado. E, para justificar a formação desse produto, ele fez outros experimentos e observou que o carbeto de cálcio não participa dessa reação. Então, ele realizou a reação na ausência do carbeto com diferentes oxidantes e observou que o melhor realmente era o oxônico. Nesses experimentos, ele propôs esse composto como intermediário e, portanto, ele sintetizou esse intermediário e realizou a reação novamente mecanoquímica, usando oxônico e uma base, e obteve novamente esse produto. Então, é um exemplo de uma reação em que gerou um novo produto inesperado e que não foi obtido em solução. Bom, eu gostaria de mostrar alguns exemplos do laboratório. E aí, o primeiro exemplo é justamente o nosso trabalho de alilação. Na época, a gente estava trabalhando com alilação, utilizando compostos de boro, no caso, alilotrifluorboratos, e nós achamos que seria interessante testar a reação em condições mecanoquímicas, sem solvente. Mas nós não dispunhamos, na época, de equipamento para mecanoquímica, mas no departamento, no laboratório do professor Petros, tinha um moinho da Biospec, que, em geral, é utilizado para ruptura de célula. E a gente pode observar aqui que o jarro, o reator de reação, é esse ependor, e essas reações, esses processos, são realizados utilizando o ependor em esferas de vidro. Então, nós resolvemos testar a reação de alilação usando esse equipamento, que não é utilizado de forma geral para a reação mecanoquímica, e nós observamos que a moagem sem solvente não levou ao produto, e aí nós resolvemos fazer a moagem assistida por líquido, e testamos com diclorometano, já observamos um rendimento de 23%, e aí, utilizando uma mistura de dicloro e água, a gente conseguiu observar que o rendimento melhorava. E a gente obteve um ótimo rendimento usando uma mistura de água e dicloro, um para um, com 90% de rendimento. A quantidade de água utilizada é apenas 100 microlitros. E nós optamos, então, por tentar apenas água, que seria um auxiliar mais interessante. E observamos um melhor rendimento ainda, 97%. Nós também ampliamos para outros aldeídos aromáticos, e a reação funciona eficientemente. A gente acredita que essa reação aconteça através de uma hidrólise total ou uma hidrólise parcial do aleutrifor borato na presença de água. E esse intermediário é mais reativo e, portanto, facilita essa reação. Então, a reação mecanoquímica se mostrou interessante nessas condições. E foi apenas 20 minutos de morte. Nós testamos, em seguida, a reação com cetonas, mas nesse momento a gente já tinha adquirido um equipamento, que é um MM200, e aí nós resolvemos testar essa reação com cetonas e avaliar os dois equipamentos. Nós testamos, portanto, como a gente tinha visto que a reação funcionava bem com os jarros de teflon, a gente resolveu utilizar justamente este acessório, que permite utilizar para cada braço do moinho cinco reações. E nesse caso a gente poderia utilizar tanto as esferas de vidro como as esferas de aço que a gente tinha adquirido. E a gente também testou utilizando os criatores clássicos, que é, nesse caso, o de aço inox com esferas de aço, um jarro de 5 ml. Nós podemos observar aqui que usando este novo moinho que trabalha a uma frequência menor, o moinho da Biospec trabalha a 70 Hz, e esse, o MM200, o máximo é 25 Hz. E nós podemos observar que para cetonas a reação não é muito eficiente, mesmo utilizando a moagem assistida por líquido. Nós obtivemos apenas 9%, já usando o jarro de aço, onde você tem uma energia, uma transferência de energia maior, a gente conseguiu obter um rendimento um pouco melhor. Mas como a gente já tinha uma experiência no laboratório, que essas reações com a liutrifluorborados eram catalisadas por compostos de coordenação com iam lantanídeo, nós testamos dois compostos, e o que apresentou melhor resultado foi o composto de europio, o composto de coordenação de europio com o ácido mandélico, e a gente observou uma melhora de rendimento, e quando a gente utilizou também a assistência, a moagem assistida por água, a gente obteve um bom rendimento, tanto no ependorf quanto no jarro de aço. E nós observamos que com a adição do aliutrifluorborato em porções, foi possível melhorar esse rendimento, e a gente conseguiu atingir até quantidades praticamente quantitativas do produto. Então isso indica que provavelmente durante o processo de moagem, a gente pode ter uma certa decomposição do intermediário reativo de borra. Nós expandimos para outras cetonas aromáticas e alifáticas, e pudemos observar bons rendimentos. Nesse caso, com o grupo doador de elétrons, a reatividade da cetona é um pouco menor. O segundo exemplo que a gente trabalhou no laboratório, foi justamente a reação de Reformatzky, que era uma reação que a gente já tinha trabalhado anteriormente, pensando em condições verdes, e desenvolvemos a reação em meio a couso. Então nós queríamos avaliar a diferença de comportamento dessa reação, utilizando o processo mecanoquímico, que seria, portanto, sem solvente. O sistema que a gente escolheu foi o bromo ester-terciário e o patrometóxipensaldeído. Os primeiros testes a gente fez para tentar otimizar a estequiometria, e aí os melhores resultados foram utilizando excesso de zinco e excesso também do bromo ester. E a partir desses testes iniciais, nós resolvemos avaliar os parâmetros mecanoquímicos, que seriam o tipo de jarro e o número de esferas. A gente utilizou os jarros de pendófio, porque isso seria interessante, porque a gente pode fazer mais reações simultaneamente, e testamos também o jarro de aço e o jarro de tefão. Quando nós iniciamos com o jarro de pendófio, nós obtivemos um bom rendimento, 85%, sem nenhum aditivo, e 6% do produto de acoplamento pinacol. É importante mencionar que esses dois reagentes são líquidos. Então, normalmente a gente trabalha com sólidos. E nesse caso, o único sólido era o zinco. Então, era uma mistura meio pastosa. Então, a gente achou importante testar o uso de um auxiliar de moagem, que normalmente é um sólido inerte, que o objetivo é melhorar as propriedades mecânicas da mistura. E nesse caso, não levou à melhora de rendimento. Nós também testamos a moagem assistida por líquido, adicionando, nesse caso, água, e observamos, na verdade, que a presença de água diminui significativamente o rendimento. Podemos observar que, comparando o número de esferas no jarro de aço ou no jarro de teflon, a gente não tem variação significativa de rendimento. E também, em relação ao Eppendorf. Portanto, nesse caso, o material do meio de moagem, no jarro e as esferas, não são importantes. Então, a gente optou por continuar usando o Eppendorf, já que a gente conseguiria trabalhar com maior número de reações simultaneamente. Nós testamos, portanto, também o éster secundário e primário, ou seja, o bromo propionato e o bromo acetato, com diferentes aldeídos, para obter o hidróxido éster. E a gente obteve ótimos resultados, tanto com aldeídos aromáticos, como com aldeídos alifáticos. Como a gente tinha uma informação, que em meio ao acoso, a reação de Reformatsky acontecia por um mecanismo que envolvia espécies radicalares, nós também testamos o uso de alguns aditivos. No caso, um iniciador radicalar, o peróxido de benzoíla, e um inibidor radicalar, o BHT. E, nesse caso, a gente não observou nenhuma alteração no rendimento. A gente observou que a adição de água tem um impacto, a gente já tinha visto isso no slide anterior, mas quando nós utilizamos o éster secundário, que é o propionato, ou o acetato, aí o rendimento realmente caiu significativamente. A gente só observou o produto em 3% de rendimento. Então, isso é um indicativo que, para essas condições mecanoquímicas, a reação envolve uma espécie orgânica de zinco, que, nesse caso, é gerada em situ, sem necessidade de a gente trabalhar em condições anidras ou atmosfera inédita. Nós resolvemos também comparar os nossos resultados com os métodos descritos na literatura. Então, nós temos aqui os nossos resultados para o método mecanoquímico, e a gente obteve bons resultados, inclusive, com aldeídos salifáticos. E nós observamos o método em meio aquoso, onde a gente tem que, com o éster terciário, o rendimento é bom, mas com os ésteres, bromoésteres secundários e o bromoacetato, o rendimento é moderado, mesmo na presença de um iniciador radical, no caso, o peróxido de benzoia. Para corroborar a proposta de que a reação em meio aquoso envolvia espécies radicalares, o departamento, o grupo de eletroquímica, também estudou a reação de reformates em condições eletroquímicas e realmente observou a formação do produto a partir do éster terciário em bom rendimento, rendimento moderado com o éster secundário, mas não observou o produto com o éster, com o bromoacetato. Quando a gente estava trabalhando com esse sistema, teve a publicação pelo grupo do Duncan Brown no ChemSubSchem, justamente da reação mecanoquímica para a reação de reformates e nós temos aqui os dados onde a gente pode observar que os nossos resultados foram um pouco melhores, principalmente quando a gente fala de aldeídos alifáticos. As nossas condições reacionais foram um pouco mais brandas, já que a gente fez a maior parte dos dados com o jarro de ependorf. Como as cetonas são menos exploradas na reação de reformates, que a gente resolveu testar, expandir para esses substratos e a gente começou com a cetofenona e o éster terciário e novamente a gente obteve sem nenhum aditivo um bom resultado, 80%. Testamos o uso de um auxiliar de moagem, rendimento não melhora e para a gente acompanhar também a situação em termos de formação de espécies radicalares, a gente testou adicionar o iniciador radicalar, que não teve nenhum impacto, mas quando nós adicionamos o inibidor, que é o BHT, a gente observou uma queda significativa nesse rendimento. E o mesmo também acontece na presença de água. Nós testamos então o bromo acetato e nesse caso a gente observou que a reação não ocorria na ausência do iniciador radicalar no caso do peróxido de bezoil. Com exceção da flúor acetofenona, que é um substrato mais reativo, que a gente observou 20% do produto. Mas na presença de peróxido a gente pode ver rendimentos bons de 74% a 90%. A gente também testou com cetonas alifáticas, no caso com cicloxanona, também obtivemos resultados, bons resultados. Mas a gente viu que nesse caso, mesmo com esse terciário, para obter um rendimento melhor, foi necessário a utilização de um peróxido. Então nesse caso a gente pode observar que o comportamento foi diferente da reação mecanoquímica, alterando o substrato. Para cetonas há uma indicação de que espécies radicalares estão envolvidas. A gente ainda precisa fazer mais alguns experimentos que possam corroborar com essa proposta. Terceiro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é a reação de tiocenação de compostos aromáticos via funcionalização CH. A gente estava interessado em desenvolver métodos de formação de ligação carbono-enxofre. E aí nós escolhemos esse produto, a formação do tiocenato, porque a gente sabe que ele pode ser utilizado como substrato para a preparação de diversos grupos funcionais. Então a proposta inicial foi trabalhar com compostos aromáticos com grupos doadores, como anilinas e fenóis, e anisóis, e utilizando um tiocenato. Nesse caso a gente começou com o tiamon, na presença de um oxidante em condições mecanoquímicas. O primeiro sistema a gente testou foi a anilina. E nós observamos que havia o consumo total da anilina, no entanto, o rendimento do produto de tiocenação era baixo, por volta de 50%. Nós testamos outros agentes oxidantes, a gente tinha iniciado com o persulfato, nós testamos opsone, iodo, periodato, e os rendimentos continuavam baixos. E nós pudemos observar que nesse processo a reação competitiva era a reação de polimerização da anilina. Então para a gente otimizar essa reação, nós optamos por escolher uma anilina que era menos propensa à reação de polimerização. Então nós testamos a 2-nitro-anilina. Então a gente fez alguns testes iniciais em termos de estequiometria e nesse caso novamente nós fizemos um estudo considerando qual seria além da estequiometria o melhor jarro para essas reações. Nós observamos inicialmente usando um jarro de teflão que a reação gerava o produto em 41% de rendimento, mas essas reações a gente observava na verdade que parte do material da reação ficava ou na esfera ou no fundo do jarro e isso é um problema porque você não tem uma transferência de energia eficiente, então você não tem uma boa reação. Então para isso uma das estratégias para melhorar isso é justamente a adição de um auxiliar de moagem e nesse caso nós optamos por utilizar a sílica como auxiliar de moagem e testamos a reação e novamente o rendimento foi baixo 37%. Mas nós podemos observar que a quantidade de sílica utilizada e dos reagentes nós tínhamos uma ocupação do jarro de aproximadamente 50% e a ocupação do jarro é um parâmetro mecanoquímico que precisa ser avaliado. Em geral é importante trabalhar com a ocupação de até uns 30% do jarro isso torna o movimento das esferas no jarro mais eficiente para transferência de energia. Então nós testamos diminuindo justamente a ocupação do jarro e observamos um bom rendimento de 69%. Nós observamos que aumentando um pouquinho a estequiometria do tilcianato de amônio a gente conseguiu obter um excelente rendimento de 92%. Nesse caso a gente pode observar que o material do jarro tem um impacto nessa reação. Nós utilizamos o tefom e nesse caso é um sistema mais macio portanto o impacto é menor e a gente observa portanto uma diminuição do rendimento. O ponto importante nessa reação é a homogeneização da amostra. Então a estratégia que a gente utilizou foi adicionar inicialmente a nitroanilina adicionamos a sílica fizemos uma moagem por dois minutos aí vocês podem observar aqui na foto que a amostra está homogênea e agora nós adicionamos o persulfato e o tilcianato e realizamos a moagem por mais uma hora e aqui a gente pode observar que a amostra está bem soltinha. E tem outro aspecto interessante nessa estratégia porque como a gente tem agora a amostra já absorvida na sílica não é necessário você fazer o processo de extração. Então nós podemos adicionar diretamente do frasco reacional para a coluna cromatográfica evitando assim a etapa de extração líquido-líquido. Então isso também foi interessante nessa abordagem. Nós testamos essa estratégia para diferentes anilinas 2, 3 e 4 substituídas. Nós observamos que para as anilinas substituídas na posição 4 a tilcianação vai ocorrer na posição 2 e nesse caso a gente tem a obtenção deste aterocíclico a partir de uma ciclização. Quando a gente tem na posição 3 a gente tem a tilcianação na posição 4 que é a preferência. Nós tivemos bons rendimentos com um grande número de exemplos. E neste caso utilizando a sílica a gente repetiu novamente a reação com anilina e a gente obtém um rendimento de 67%. Portanto a gente tem nessas condições que a polimerização foi reduzida. Para as anilinas a gente tem que os melhores resultados são obtidos com grupos retiradores de elétrons. A reação também funciona relativamente bem com grupos doadores mas com grupos retiradores é melhor. Já para os substratos os fenóis a reação funciona bem quando o R são grupos doadores. Com grupos retiradores aí os rendimentos caem significativamente. Novamente quando a gente tem fenóis substituídos na posição 4 nós vamos ter a tilcianação na posição 2 a ciclização e hidrólise gerando esse tipo de heterocíclico. Nós testamos também outros substratos com resultados de bons a moderados portanto a gente tem um escopo reacional grande para diferentes tipos de sistemas. Um aspecto importante que a gente comentou da mecanoquímica em termos dos aspectos verdes é justamente que essas reações são realizadas na ausência de solvente ou assistidas por pequenas quantidades de solvente e que isso vai ter um impacto na quantidade de rejeitos gerados. Então para isso é interessante a gente utilizar um pouco as métricas verdes como o fator E ou o fator de eficiência de massa da reação e para isso a gente escolheu o exemplo justamente a anilina que está descrita em diferentes métodos e o método convencional em solução também utiliza o persulfato portanto condições semelhantes e nós realizamos justamente o cálculo dos parâmetros para poder comparar. Nós podemos observar que em termos de eficiência atômica os resultados são parecidos deveria ser já que é as mesmas reações nos dois métodos mas nós temos que o nosso método apresenta um rendimento bem menor 67% enquanto que a reação em solução apresenta 90% mas apesar da gente ter um rendimento menor quando a gente observa o fator E nós temos um fator E melhor para a nossa reação mecanoquímica do que para o método em solução então isso é realmente um indicativo de que a redução do uso de solvente nas reações nesse caso também na extração líquido-líquido tem um impacto significativo aqui no fator E o último exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é um exemplo de química de coordenação que é justamente a preparação de compostos de coordenação com os lantanídeos esse trabalho é realizado em colaboração com o grupo de espectroscopia do departamento de química fundamental e o grupo tem interesse estudar as propriedades físicas de estruturas dinucleares sejam em complexos isolados ou em redes com o objetivo de estudar justamente o processo de transferência de energia entre os lantanídeos e nós escolhemos trabalhar com ácido pentaflorbenzóico justamente porque existem dados na literatura esse é o trabalho de 2015 onde ele descreve a formação de estruturas mono dinucleares e também de redes no entanto as redes nós não temos a estrutura a estrutura não foi possível de ser determinada por raio-x mas nós estávamos interessados justamente nas estruturas dinucleares portanto nós iniciamos o estudo utilizando as condições descritas na literatura no entanto nós tivemos muita dificuldade e não conseguimos reproduzir os resultados e como a gente tinha interesse nesses compostos nós resolvemos testar diferentes condições reacionais foram testadas métodos a temperatura ambiente com aquecimento a 80 graus e o método clássico hidrotermal a 120 essas reações sempre realizadas em 24 horas e a reação mecanoquímica também a temperatura ambiente usando 20 microlitros de água e meia hora de moagem ponto importante é que os compostos gerados são muito solúveis portanto no método a temperatura ambiente e aquecimento a gente não obtém nenhum sólido então é necessário depois desse período de reação a gente deixar a amostra para cristalização e a cristalização leva em torno de dois meses já o método hidrotermal ele gera um sólido mas em pequena quantidade o rendimento realmente muito baixo mesmo as várias tentativas realizadas é sempre um pequeno rendimento e o sobrenadante também é utilizado para a etapa de cristalização foram obtidos cristais a gente tem aqui o exemplo de amostras obtidas com aquecimento do europio do térbio e de uma mistura de europio e gadolino esses cristais foram irradiados com luz UV a gente pode observar aqui as cores e nós obtivemos cristais de boa qualidade que foi possível determinar a estrutura de raio X justamente do composto misto europio e gadolino a estrutura obtida foi muito interessante aqui a gente tem a unidade assimétrica e nós temos aqui a rede é uma rede 1D onde nós temos que existe um ligante que não está coordenado e um cloreto e o importante dessa rede o interessante dessa rede é que ela é formada apenas por um ligante é uma ponte com um único ligante isso é pouco comum em geral a formação de redes envolve em geral dois ligantes ponte e nesse caso a gente tem só um mas além disso a gente tem uma outra característica que a gente também não observou na literatura é a distância entre os íons lantaninos a distância é maior do que a gente encontrou na literatura e chega a 6,8 angstroms então isso é um sistema bastante interessante justamente para estudar a transferência de energia e os dados preliminares Viviane mostram que existe uma transferência de energia do íon térbio para o íon europa o ponto importante dessas sínteses nós acompanhamos as sínteses por raio x de pó e nós repetimos as reações várias vezes e nós observamos que o método com aquecimento e a temperatura ambiente não são reprodutivos a gente observa em alguns casos a formação da rede e em outros casos a formação justamente do composto de nuclear inicialmente que a gente tinha interesse e a gente variou volume do solvente temperatura em que a amostra ficava para cristalização e não conseguimos encontrar qual é o parâmetro que determina se vai formar a rede ou composto de nuclear em relação ao método hidrotermal ele é consistente é reprodutivo gera sempre a mesma estrutura descrita aqui que infelizmente não é uma estrutura que gera monocristais então a gente não conseguiu determinar a estrutura mas o interessante é que o método mecanoquímico esse sim se mostrou reprodutivo e a gente obtém sempre a rede então a gente consegue obter por método mecanoquímico a rede de interesse agora a gente normalmente faz o raio-x de pó logo após o processo mecanoquímico que é o que a gente tem aqui em azul e a gente está agora também cristalizando essa amostra mecanoquímica porque esses compostos são muito solúveis a gente consegue dissolver o produto gerado e esperar pela cristalização a gente ainda não conseguiu fazer o raio-x de pó da amostra mecanoquímica após a cristalização mas nós temos aqui dados de luminescência onde nós temos aqui os espectros de excitação e de emissão para diferentes amostras aqui a gente tem a mecanoquímica logo após o processo e a mecanoquímica após a cristalização que a gente também obtém em bons cristais e nós podemos observar que o comportamento é similar então a partir dos dados de luminescência a gente consegue inferir que o composto gerado após a cristalização pelo método a síntese pelo método mecanoquímico após a cristalização é a mesma estrutura nós estamos aguardando o resultado do raio-x de pó da amostra cristalizada para confirmar essa informação então esse resultado é bastante interessante e felizmente a gente teve que o método mecanoquímico consegue reproduzir a arvide para finalizar esse seminário eu gostaria de comentar rapidamente da técnica uma nova técnica mecanoquímica que é a mistura por ondas acústicas ressonantes é um são investigações recentes que é interessante em relação a esse novo método é que é realizado a reação na ausência de um meio de moagem ou seja não é necessário utilizar as esferas de moagem e ocorre uma agitação por ondas acústicas então nós temos que esse equipamento de ram que foi o que eu mostrei lá no slide no início ele gera uma energia mecânica e o sistema mecânico tem que operar em condição ressonante nós temos que esses equipamentos geram uma mistura intensa e a energia desse processamento acontece devido a oscilação a uma dada frequência e um deslocamento uma certa amplitude esse tipo de oscilação e deslocamento é o que é observado também para os misturadores de tintas nesse caso a frequência utilizada é baixa e a amplitude de deslocamento é grande já o equipamento de ram ele utiliza frequência intermediária 60 hertz e amplitudes também intermediárias mais ou menos meio polegado já os equipamentos de tecnologia de ultrassom ultrassônica já é o extremo a gente usa altíssimas frequências e amplitudes muito pequenas então no caso do equipamento utilizado para a mecanoquímica é justamente frequência intermediária e amplitude também intermediária o que é interessante é que esse tipo de processo a energia transferida é medida em unidades de aceleração de gravidade então dependendo do equipamento a gente pode ter aceleração de até 95 ou 100 G então interessante como é que funciona este equipamento gostaria aqui de mostrar esse vídeo onde a gente tem dois líquidos e a gente pode observar nesse caso que a gente tem que o processo de mistura ocorre pelas bordas do líquido onde a gente vai ter uma perturbação desse líquido e isso que são chamados de instabilidades de Faraday é que se realiza um processo o mecanismo que gera essa mistura depende do material que a gente tem nesse caso aqui a gente tem um líquido viscoso e um sólido e a gente vai observar que no final do processo a gente tem esse sólido bem disperso então é uma tecnologia interessante porque gera uma mistura eficiente dos componentes e essa tecnologia foi utilizada em processos mecanoquímicos o primeiro trabalho foi em 2014 utilizando o RAM para a preparação de co-cristais foram co-cristais da carbo mesapina e de diferentes co-formadores esse é o equipamento utilizado e é interessante porque você pode utilizar escalas diferentes só variando o tamanho do frasco que é um frasco de plástico utilizado então esses foram os primeiros trabalhos nós temos também um trabalho de aplicação de RAM assistida por líquido para a preparação de imófes nesse caso foi utilizado a ZIF-8 que é a reação do óxido de zinco com 2-metil e midazol nessa metodologia foi necessário utilizar o processo assistido por líquido por líquido já que a reação sem nenhum líquido mesmo a 95G de aceleração que a aceleração máxima nesse equipamento utilizado só apresentou material de partida mas com a utilização de metanol e pequenas quantidades de nitrato de amônio houve o consumo completo do óxido de zinco e a formação da ZIF-8 com a topologia sodaleta a gente pode observar aqui por raio-x de pó que realmente não tem mais nada de óxido de zinco e o que é interessante que foi possível otimizar essa reação alterando justamente a aceleração foi possível obter o produto até em 15G e essa reação ocorreu em 60 minutos é interessante porque também foi aplicado para misturas de ligantes diferentes nesse caso o metil e o etil e o midazol e a rede também foi obtida com a mesma topologia sodaleta e interessante que foi obtido na estequiometria utilizada um para um enquanto que o método clássico mecanoquímico gerou mais de um ligante do que no outro na rede então mostra que esse processo é um processo eficiente de mistura e eu gostaria de mostrar o primeiro exemplo de aplicação de RAM em síntese orgânica esse trabalho ainda está em análise e envolveu análise estudo de três reações todas as reações catalisadas por metal de transição primeira reação é a reação de metátase de fechamento de anel e a segunda foi a reação de metátase eno-ino alqueno-alquino ambas catalisadas por rutênio e terceiro a síntese de sulfoniureias catalisadas por cobre e nós temos que algumas sulfoniureias são importantes ingredientes farmacêuticos antigos para a reação inicial escolhida que foi a metátase de fechamento de anel foram estudados alguns parâmetros como a aceleração o tempo de mistura o uso de um líquido a reação assistida por líquido a temperatura e o catalisador só destacando aqui foi desenvolvido um um porta amostra para utilizar nesse equipamento que permite realizar até 15 amostras simultaneamente e esse equipamento também permite que circule água a temperatura controlada então é possível você também avaliar o efeito da temperatura então essa reação foi testada e foi observado que novamente nit a reação não acontece mas quando é adicionado pequenas quantidades de um líquido seja nitrometano cloroforme ou acetato a reação leva o produto gerado em relação ao catalisador foram testados os catalisadores de Groves e Roveda Groves e foi observado que o de Roveda Groves de primeira geração era o que apresentava o melhor resultado essa reação está descrita pelo método mecanoquímico clássico e nesse caso utilizava o catalisador de segunda geração Roveda Groves em condições otimizadas foi possível obter mais de 90% de rendimento com 30 minutos de mistura e utilizando apenas 0,1% do catalisador de Roveda Groves na verdade essas condições são mais simples a reação é mais rápida do que o método mecanoquímico clássico que para essa reação precisa além de utilizar um auxiliar líquido uma moagem assistida por líquido precisa também utilizar um grande excesso de um auxiliar de moagem porque ela também tem aquele problema de a amostra ficar retida ou na esfera ou no toque no fundo do jarro e para a reação clássica também foi necessário a adição do catalisador em porções uma coisa interessante que foi feita também é que nesse caso foi estudado o perfil dessas reações utilizando diferentes acelerações a gente pode ver que com 30 minutos os rendimentos são os mesmos praticamente as três acelerações testadas 90G 60G e 30G mas quando a gente olha em tempos menores observa a reação em tempos menores a gente observa que para 30G e 60G até 20 minutos a conversão era muito pequena isso é um indicativo de que nessas reações o processo de mistura não foi tão eficiente e aumentando a aceleração essa mistura é mais rápida e a reação ocorre mais rapidamente também foi testado o aumento da temperatura utilizando a água no porta-amostras a 45 graus isso proporciona na mistura reacional uma temperatura próxima de 30 graus e nessas condições é possível reduzir ainda mais o tempo para 10 minutos também com bons rendimentos usando temperatura foi obtido 92% de rendimento com acetato como auxiliar o líquido auxiliar e 92% com besoato de metil isso deve estar associado com perdas do líquido durante o processo a essa temperatura a segunda reação testada foi justamente a reação de fechamento do anel usando o alqueno alquino essa reação não está descrita nas condições clássicas mecanoquímicas mesmo nas várias tentativas não foi obtido o produto mas usando o RAM assistido por líquido usando 5 mol 0,5 mol por cento do ruvedagruz de primeira geração foi possível obter rendimentos na faixa de 6 a 37% usando uma aceleração de 60G e 30 minutos o solvente que deu o melhor resultado foi o clorofol quando ocorreu um aumento da quantidade de catalisador e o aumento do tempo de mistura o tempo da reação foi observado um aumento do rendimento mas a gente pode observar que não não é compatível com o que aconteceu que dobrou a quantidade de ligante e dobrou o tempo reacional um outro aspecto importante é que foi observado que alterando a aceleração também não tem um impacto grande no rendimento dessa reação no entanto quando se tenta trabalhar com condições menores de catalisador isso pode ter um efeito foi utilizado também a mesma estratégia utilizada para o método clássico que é adição em porções do catalisador e aí nessa situação a gente obteve um rendimento bem melhor chegou a 86% com a adição de 1,5% por mol de catalisador isso em 3 porções e utilizando o cloroforme como líquido de assistência e o melhor resultado foi de 95% utilizando a adição do catalisador em 3 porções e utilizando a temperatura do porta-amostra de 45 graus tentativas de trabalhar temperaturas maiores no porta-amostra levou a menores rendimentos e isso deve estar associado à desativação do próprio catalisador de rutina para finalizar o nosso último exemplo é justamente as reações de sulfoniureia nesse caso a ênfase é justamente nesse tobutanoamida que é justamente um ingrediente farmacêutico ativo de interesse esse composto foi sintetizado pelo método clássico mecanoquímico utilizando cloreto de cobre 5% o lag e duas horas de moagem usando o método RAM com 30 minutos e 60g e 5% do catalisador foi baixo o rendimento mas utilizando um líquido já foi possível melhorar significativamente esse rendimento e o melhor resultado é usando novamente o nitrometano aumentando o tempo reacional aumenta o rendimento neste caso também não foi observada o impacto do aumento da aceleração isso quando se trabalhou a 5% em mol do catalisador mas quando se trabalha a porcentagens menores do catalisador aí sim é importante uma aceleração maior porque é necessário uma boa homogeneização da amostra também com o aumento da temperatura levou um aumento do rendimento e nesse caso em particular também foi estudado a quantidade de líquido que é o ETA utilizado que foi sem nenhum líquido que o rendimento foi baixo mais ou menos 10% até 1,5 microlitros por miligrama e nesse caso isso influenciou sim o rendimento chegando a 88% quando se utilizou 0,5 microlitros por miligramas de amostra então essa é a melhor condição um outro resultado muito interessante para esse sistema é o escalonamento dessa reação em esqueloado a reação era realizada gerando mais ou menos 140 miligramas de produto e foi escalonado para mais ou menos 1,4 gramas no mesmo jarro reacional de 2,5 ml e nesse caso então nós temos que ocorrer uma variação da ocupação do jarro e os rendimentos foram ótimos de 90% então diferentemente do método clássico aqui a ocupação do jarro não foi um parâmetro importante na otimização na verdade a ocupação maior levou também excelentes rendimentos alterando o jarro para um jarro maior foi possível fazer na escala de até 30 gramas desse composto então isso mostra que essa é uma metodologia simples de fácil scale up e importante também não necessitou o uso de meio de moagem de esfera de moagem que isso é interessante porque através do desgaste desse material com atrito você pode ter contaminação com metal então eu gostaria de fechar esse seminário comentando que a mecanoquímica portanto é uma ferramenta importante tanto para a síntese orgânica como para a química de coordenação e nós temos muito ainda que explorar na mecanoquímica eu gostaria de agradecer aos colaboradores ao professor Tom Slavin da Universidade Maguil ao professor Severino Alves Júnior e Ricardo Longo que são do grupo de espectroscopia da UFPE aos fontes de fomento principalmente FACEP CNPq a UFPE e a Maguil e aos nossos estudantes quem trabalhou com química de coordenação foi Viviane Viviane também foi a que estava à frente do primeiro trabalho a reação de alilação junto com Kelly Kelly e Tiago que não está nessa foto foi que trabalhou com a parte da reação de Reformatsky a reação de Tilsen ação foi realizada pelo Edson nós temos aqui ainda Jéssica Sara e Léo que trabalham com a parte de química de coordenação e nós temos aqui Lucas que trabalha com a parte de medidas de difusão e Margareth que nos dá um apoio eu queria também agradecer a oportunidade de apresentar esse seminário vou agradecer ao CERSUS e também aos colaboradores desse centro e obrigada pela atenção de vocês e aí e aí